E aí, rapaziada, gente, é o Bapinar, estamos aqui com mais um vídeozão no canal E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo, galera Onde nós vamos abrir caixinhas de CS E vamos tirar umas skinszinhas brabíssimas Pra fazer aqueles vídeos bravos pra vocês de CS Que rapaziada, cheio de skin bonita Pra vocês estarem assistindo as gameplays pesadas, boladas do canal Então sem mais delongas, já deixe o joinha Roda a vinheta original e bora pro vídeo Bom, rapaziada, pra quem não tá lembrado O último episódio abrindo caixa aqui no Kidropão Foi o episódio onde a gente retirou Deixa eu entrar aqui na minha conta rapidinho Foi o episódio que a gente retirou essa Bowie Knife E retiramos também essa Hand Drops aqui Sensacional, rapaziada, sensacional A gente sobrou aqui essas skins, rapaziada E a gente vai tá vendendo elas Ou melhor, a gente pode começar um vídeo hoje Fazendo upgrade em skin Eu acho que é isso que eu vou fazer E bom, rapaziada, se vocês estão com vontade de abrir caixas de CS Não abra no CS, mano Vem na minha porque o pai tá desenrolado Mano, vai falar a truzeira Corre aqui no Kidrop, rapaziada Primeiro link da descrição Vem aqui e usa o cupom JABUTI E vocês vão tão ganhando 10% de bônus Se vocês forem depositar aqui no site E também 0.5 dolinhos Para tá testando o site aqui Rapaziada, vale a pena vir aqui no Kidrop Porque o Kidrop, além de ter sempre esses eventinhos aqui No caso esse aqui já tá acabando Mas mesmo assim a gente vai usufruir dele Como a gente usufruiu no último episódio Quebrindo caixas Mas cara, o Kidrop, mano Ele tem inúmeras caixas Sensacional Inúmeras possibilidades E cara, eu acho isso muito legal, cara Porque tipo assim, aqui vocês tem realmente uma variedade de caixas da hora Pra tá abrindo, tá ligado? Não é igual no CS O CS, infelizmente, algumas caixas estão muito longe da gente conseguir abrir E cara, algumas caixas simplesmente não dão lucro nenhum, tá ligado? Aqui as chances são bem maiores Então corra aqui no Kidrop E não se arrependa, filho Marcha na boneca que é bem melhor do que abrir caixa no CS Bom, rapaziada Vamos então aqui no Upgrader, velho Antes de tudo E a gente vai fazer o seguinte, cara Olha só as skins que estão disponíveis Ah, só top tier, cara Simplesmente uma Wild Lotus de 73 mil reais Quanto que dá se a gente colocar a nossa inventada? Nossa senhora Imagina desembolsar uma Wild Lotus Eu vendo essa skin aqui e compro um motor forjadão pro subarão Será? Não, não vamos fazer isso Isso não vai dar certo 5% de abutinho Um dia a gente tenta, mas hoje não Eu acho que a gente não tá apto a isso Vamos então com calma Rapaziada Eu tô sentindo que o primeiro upgrade do dia Ele vai ser assim, ó Vai ser assim, ó 15% pra baixo Pum Pra cima e pau Marcha Foi É assim que vai funcionar É nada É nada Mano É assim que funcionou Pum Fizemos mil e cem limpo, mano Que que é isso, hein, velho Aí eu mais Aí Nossa, nossa O relógio aqui tá Bateu meia noite Bateu meia noite Ó lá Já fizemos a braba hoje já Já tão com 5k Cê tá doido Cara, eu acertei um upgrade de 15, velho O que A única coisa que eu consigo imaginar É a gente acertando o outro upgrade de 43 É isso aí É assim que funciona Na verdade, ó Pum E a gente faz assim, ó Não, tá louco Uma Brightwater Será que vamos Pra esquerda Ou pra direita Pra direita Foi Ele foi Ele foi assim, ó É nada Parou Freou Opa É, papai é brembo Esquece, mano Já tamo, mano Forrentes, velho Forrentes Ô louco, mano O bagulho não para Ó lá Meia noite Nossa, eu vou tirar esse alarme Uma hora eu vou dormir cedo E uma hora eu não vou aguentar O ver esse negócio Rapaziada, tamo forrantes É o seguinte Vamos vender tudo Poucas ideias Pum Vendes tudo Porque o upgrade Já arreignou aqui hoje Agora a gente tem que fazer o seguinte Cara Tamo aqui com o Chess Empire Mano Eventão brabo aqui Do, 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 do Que drop Tem sete dias pra acabar Já tenho 212 mil moedas do evento Pra quem não sabe Pra conseguir moeda Tem que ou depositar Ou abrir as caixas Com o saldo que tiver no site E aí vocês ganham As benditas moedinhas do evento No caso, rapaziada Eu quero muito agora Acertar isso aqui, rapaziada Isso mesmo Vamos abrir Primeiro uma de 200 CP Tá bom Vender Vamos abrir a de 1300 A gente vai a um local mais caro Opa Uma R8 Revolver Blaze Isso aqui eu vou guardar, hein Isso é legal Vamos abrir a bronze agora Beleza Agora que eu mais queria Eu acho que eu vou abrir Todas essas aqui que eu puder Rapaziada Bora Tá Vamos abrir Opa Nelnor Boa Boa Nel Rider Boa Boa E aqui Mais uma Mais uma Acabou Todos os meus pontos Rapaziada Conseguimos 451 reais Skin aqui No chessboard Mano Boa, velho Gastamos aí Estamos com 25 mil Pontos do evento Ainda Como temos ainda 7 mil reais Vamos então abrir As caixas do evento Cara No caso eu vou abrir A caixa da torre Rapaziada Por que? No último vídeo a gente testou As caixas do evento Do chess empire Mas a gente não Eu não acabei falando Qual que foi a minha favorita Minha favorita, velho Por incrível que pareça Pelo preço e tudo, né Porque a gente tem sempre Um poder aquisitivo grande No que drop aqui, né No caso estamos com 7 mil reais Cara, eu acho que abrir Uma caixa de 279 reais É bem justa, tá ligado Os itens que vem São muito bons Cara, tipo lógico Tem a chance de não vir Os itens bons, né Cara Tanto é que tá tudo descritinho Aqui, ó O que drop tem Essa descrição inteirinha Aqui O range chance Aqui, né Rapaziada Dá pra ver Toda a porcentagem Certinho De cada item, né Vamos abrir Poucas ideias, velho Eu tô nem aí Porque eu acho Que vai dar certo, mano E eu tô na loucura De hoje Porque hoje Só deu tudo certo Hoje só deu tudo certo, rapaziada É assim que eu gosto Vamos ver como vai ser agora E Forramos Forramos, rapaziada M4x4 se move Será que eu pego Uma M4x4 pra jogar Ou continuo de M4x1S Não sei, hein Eu só sei de uma coisa A gente tá se dando Muito bem hoje, mano Muito 838 reais Bem carinho, hein Vamos embora Vamos ver O que vai vir Se vier uma faca Top tier, velho Aí acabou tudo Vamos fazer um upgrade Pra recuperar Esse nosso dinheirinho Mano Seja o que Deus quiser, mano Nossa Deu muito boa, velho Puta que pariu, rapaz Você é louco, mano Aí o pai Ah, será? Não vai Impossível Duas vezes Eu tô na loucura hoje Mentira Parou Parou Meu Deus Do céu Para com tudo, mano Para com tudo, mano Acabou, velho Acabou Esse vídeo aqui Já tá como Mano, agora vai vir Uma faca federal Só pode vir Vai vir Vai vir a braba agora Hum Tá Ó, a última vez Vai A última vez Eu vou parar De abrir a tower Porque a tower Agora ela tá zicada Meu amigo Eu falei tão bem Da caixa Pra vocês verem, né Rapaziada Ó, pra vocês verem Falei tão bem Da caixa Mas, cara É o dia, né, velho É o dia, mano É o dia Eu sinto que é o dia Vou abrir a mais cara Poucas ideias A mais cara do evento Pra poder ter a chance De forrar 200 mil pontos Aqui do evento Pra conseguir Mais uns 400 e 500 reais Ali, mais ou menos Ou mais, né Depende muito ali Da nossa sorte Ali no evento Ali, vamos ver O que quem vai conseguir Desenrolar Já pensou que é uma Dragon Lore? Faz muito tempo Que eu não tiro uma Dragon Lore Na caixa Faz muito tempo, cara Isso faz tempos De verdade Nível federal Assim E olha ela ali Meu Deus do céu Meu Deus Mas deu muito certo A Brightwater Veio, mano Como? Ela veio pra brilhar Tudo, rapaz Tudo que ela podia brilhar Ela brilhou E ainda nos rendeu 35 mil moedas Do evento Mano do céu Tá, tem coisa melhor Que isso Cara, eu acho Que por hoje Tá ótimo, né Por hoje Tá ótimo A gente fez como Bom uso Aqui do evento A gente Embolsou aqui 1,800 na wallet E, cara Olha essa seleção De itens Que a gente conseguiu Cara Tudo bem Talvez eu não jogasse De Brightwater Não sei É, velho É uma skin Bonita e tudo Mas, mano Eu não sei, hein, velho Pra que a gente Podia tirar hoje, cara Talvez a gente Podia tirar um item Pôs inscritos, tá E de todos os itens Aqui que eu vi, cara Eu gostei muito desse Eu vou retirar A CM4S Cyrex Por quê? Porque eu vou botar ela Daqui uns 10 dias Depois do dia Que eu gravei esse vídeo Daqui uns 10 dias Eu vou botar ela Como um sorteiozinho No meu Twitter Então me segue lá ArrobaJabutigor Rapaziada Aqui lá Eu sempre tô postando Pra vocês Os vídeos, mano Que estão saindo no canal Então corra Me acompanha no Twitter Tem meu Instagram também Que eu posto Minha vida particular, né Cara Meus carros Coisa e tudo Então corre lá Seguir também Que é Jabutigor E mano Vamos esperar Ver aqui Como que tá A CM4S aqui Por quê? É uma Minimalware Eu quero ver Como vai vir de float Se vai ser uma skin Bonita Que eu vou poder Dar pra vocês Presentear Vai ser da hora Rapaziadinha Já estamos Nosso CS E agora A gente vai aceitar Cara Vamos aceitar Aqui Rapaziada Tá aqui Então Nas nossas propostas Chegou Nosso M4 Vamos pegar Ela já aqui E já vamos Dar uma olhada Como que tá Mano Como que ela tá Olha só Velho Meus amigos Olha só Velho Isso aqui Tá bem bonito Cara Ela tem seu charme É um item OG Né rapaziada Aí eu Mano Sou suspeito Pra falar Pra falar essas coisas Não gosto nem De entrar muito Nesse assunto Porque tem gente Que não entende Aí tu fala Besteira Pra mim Mano 0.14 É o float Dela Cara Vamos botar Ela no Olha só Velho Essa skin Ela ficou Muito da hora Velho Ela já era Muito bonita No CS Segundo O CS2 Ela tá Bem bonita Também Cara Sensacional Sensacional Esse é o itemzão Então que a gente tirou Hoje rapaziada Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se vocês curtiram Deixem aquele joinha Se vocês querem Abrir uma caixinha De GCS Abra no que drop Que vale muito a pena Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo É nóis E falou Tchau